Salve, salve galera! Estou aqui no São Cristóvão, na rua Emílio Galaface e os moradores aqui nos chamaram a atenção para que a gente dê uma olhada, fiscalize. Sabemos a compreensão de várias demandas na cidade de Cascavel, mas tem que ter reivindicação e tem que ser colocada em prática. Vejo muitas empresas que ganham licitação e não conseguem dar conta do trabalho. Veja bem essa rua aqui, Emílio Galaface. Está aqui, está faltando terminar aqui. Nós vemos aqui que tem um bom espaço, alguns metros. E é claro que, imagina aqui, vamos falar de acessibilidade. Alguém que precisa sair da sua casa, é um cadeirante, uma pessoa que tem um problema aqui de visual, como que vai sair de casa? É muito preocupante, principalmente no dia de chuva. Então, estamos aqui pedindo aqui à Secretaria de Obras que, por favor, dê uma atenção especial, uma esquina bastante também complicada. Então, estamos aqui mostrando o nosso trabalho, reivindicando para que se coloque o quanto antes termine. Aqui já está pronto o asfalto, está tudo certo, mas faltam esses metros aqui. Está faltando. Então, é muito importante. Vamos mostrar, quero mostrar para vocês aqui, tem alguns buracos aqui também, na lateral. Vamos mostrar, tem um bueiro aqui em cima. Tem um perigo também, uma mãe que vai com uma criança. Como novamente eu comentei acessibilidade, uma pessoa que utiliza-se da cadeira de roda, como que vai fazer. E vejo aqui, estou vendo um bueiro. Grande, tudo bem? Tem que dar uma olhada também com atenção. Olha só, aqui já tem um espaço, já que tem um buraco junto a isso. Está aqui, com um buraco. Então, fica muito mais complicado ainda. Como que vai fazer aqui? Complicado, né? E nós vemos que os carros estão passando. Se tiver dois carros aqui passando, um vai ter que jogar no acostamento e andar aqui nessas pedras. Então, é complicado. Vejo aqui as pedras também, ao lado. Vejo esse buraco aqui também, né? E aproveito também para dar uma olhadinha, para ver quem está aqui nessa área aqui. Já vejo também que foi multado, pelo jeito que imóvel é multado. Então, com certeza, como que deixa um matagal desse aqui impossível. E cuidar também dos lixos, né? Quem fica jogando lixo aqui? Isso aqui não é para jogar lixo não, galera. Tem que ter o descarte certo e necessário. Então, não pode também ficar jogando lixo não, entendeu? A população tem que ajudar também, fiscalizar e ajudar nas demandas. Então, o que nós estamos solicitando nesse momento aqui, na rua Emílio Galafácea, para que se termine aqui, alguns metros aqui, a comunidade nos chamou a atenção. Foi até a nossa equipe, juntamente ao gabinete, os moradores. Agradeço aqui, né? O Giovanni e os demais moradores que nos alertaram nessa situação. E é preocupante, eu vejo também passando algumas motos, essas pedras aqui também têm que dar uma olhada, porque aqui também pode ser com um motociclista que pode escorregar e cair. Perigoso, um acidente. Daí vai causar um impacto também na questão da saúde. Então, por favor, aqui, Secretaria de Obras, o quanto antes. Está aí continuando, galera. A gente vê que na parte de cima também, aqui, onde tem uma rua de travessa, nós vemos que, olha só, olha o absurdo que está isso aqui. Isso aqui é complicado, né? Vamos e vemos. Nós precisamos aí, por favor, Secretaria de Obras, dê uma olhadinha, ver com a empresa, que tem que terminar. Olha esse asfalto aqui, meus amigos. Olha só o buraco. Olha o complicado. complicado, muito difícil, entendeu? E vai até na parte de cima ali, ó. Novamente o que a gente vê? Uma pessoa que vai sair com o carro aqui, se for um cadeirante, uma pessoa que precisa aqui, realmente uma atenção especial, uma criança. Pô, complica demais. Bom, eu quero só voltar um pouquinho ao tema, que aí o morador agora me chamou a atenção, que é muito importante, parou agora um pouco de carro, me chamou a atenção aqui, ó. Voltando a essa questão do mato, nós temos aqui uma escola, Juscelino Kubitschek, que está aqui perto, uma das escolas. E daí? Olha o problema. A criança que vai andar, aqui tem uma calçada, aqui na parte de cima, inclusive, né? Mas aqui ao lado, não tem como andar. E olha o matagal que está aí, um perigo, inclusive, um perigo, e à noite? Uma família, alguém está voltando do trabalho e tudo mais, infelizmente, a segurança. Então, nós temos que dar condição. Por favor, agora a Secretaria do Meio Ambiente, deu neadinha, foi multado? Então, verifica. Ou a Secretaria vem e corta tudo isso aqui, limpa e cobra do dono do imóvel. Ponto final. Mas tem que melhorar isso aqui, não dá para deixar do jeito que está. De forma alguma, tá bom? Precisamos que, de forma emergencial, dê suporte à comunidade aqui do São Cristóvão. A rua Emílio Galaface e esse imóvel também aqui. Por favor, o quanto antes, porque está um matagal imenso, isso é um absurdo. Isso é perigoso, isso é perigoso. Questão de pessoas que passam por aqui, segurança, também acessibilidade para crianças, para as pessoas, que inclusive estão matando ali na frente também, naquele outro espaço. Temos que tomar cuidado. Beleza, moçada? Vamos aí, falando com a gente, solicitamos o quanto antes da equipe da Prefeitura, da Secretaria de Obras, da Secretaria do Meio Ambiente, para essa parte de cortar essa mata aqui, tudo isso aqui, dá uma geral. E a questão aqui, que nós precisamos urgentemente, nessa rua Emílio Galaface. Beleza? Beleza. Beleza.